Boa noite, rapaziada, beleza? Fazer mais um sorteio aí pros clientes aí que compraram o caiaque na loja do caiaque Brasil Vou tá sorteando o boné da Titan Tudo num prêmio só, tá? Vou botar os dois juntos E o Saxtank 100 litros Então o ganhador vai ganhar o Saxtank E o boné da Titan junto, beleza? Lembrando que o frete é por conta do ganhador A gente vai começar a botar prazo Pra tá retirando o prêmio Porque senão fica acumulando aqui, entendeu? Vou dar um prazo aí de 10 dias Pra pessoa tá pagando o frete E a gente tá enviando Passou os 10 dias, perdeu o prêmio, beleza? Detalhe, o Cauã vai puxar 15 papelzinhos ali 15 papéis O 15º será o ganhador, beleza? Aqui tá o nome de quem? De todo mundo que já passou, tá? Ó, mexendo bem Bota o fundo Ó, pode ir puxando Pega de cima, de baixo Bota a mão lá embaixo Pega no fundo Pode ir puxando Pode ir puxando O papai vai falando aqui Só um, tá? Um e um Se tu pegar dois Escolhe um Isso Gilson Schweitzer Tá fora Um Já vai puxando Isso, pega mais um Já pega o outro Tá, dá esses dois aqui Bora É... Alexandre Jivorowski Dois Lorenzo Schumacher Papa Três Já pega o outro Já pode pegar o outro Carlos Eduardo Scru Já pega o outro Everton Luiz Mas Três Cinco Não Um e um Pega Esse que tá aí no chão Bota dentro do saco de novo Anderson Sande Presta atenção lá no que tu tá pegando Pra não puxar muito Danilo Rene Gonçalves Deixa o papai Antônio Alves da Silva Vai, pega Então Três Cinco Seis Sete Oito Simônio Noff Wilk Um, dois Três Quanto Eliano Antônio Chagas Três Cinco Dez Solta mais cinco Juliano Robson Papa Pega lá do fundo José Clóvis Vitorino Pega no meio Em cima Embaixo Luan Henrique dos Santos Jankovski Agora só mais um Devanildo Batista Carvalho E esse aqui vai ser o ganhador Édio José Vieira Júnior Beleza rapaziada Valeu, um abraço